Estamos de volta para a segunda temporada do RPGzinho de Ascensão dos Reinos aqui de The Witcher. Vamos lá então, observando o sol é algo hoje que lembra muito de seus amigos e seus companheiros, Elise. Isso meio que virou uma rotina para você, mas ao mesmo tempo que carregava com si as memórias do que havia acontecido naquele dia, perder amigos queridos, aquela mulher, aquela voz, aquela sensação, a viagem, Elise, ela não está sendo nada fácil para você. E lá no fundo, Elise, você sabia que cada vez mais você estava mais próxima do templo de Freya da sua casa. O cansaço é visível no rosto de cada um. E quando vocês pensam que teriam que dormir mais uma noite, mais um dia neste navio, uma voz surge da parte de fora, gritando... TERRA VISTA! Vocês, finalmente, depois de muitos e muitos dias, estão em terra firme. E Eurohir, para você, cara, tudo aqui é muito novo. E de cara, você consegue perceber que os costumes do povo de Skellig não é tão convencional, não. A forma como eles se vestem, até a forma como eles andam, como eles falam, eles gesticulam muito. Então você está meio que estranhando. Mas já para Jubrildo e Elise, é como se vocês estivessem em casa. Aqui é minha casa, pô. Aqui eu estou tranquilo demais. Exatamente. Estou parceria. Aqui é tipo uma boa casa. Vocês estão em casa, vocês conhecem o costume das pessoas, a forma como eles agem. Então, para vocês, isso aqui está de boa. Mas é aquilo, conforme vocês vão andando, vocês notam que a galera encara muito vocês. Especialmente você, Jubrildo, falando que o pessoal está olhando muito para você. Mas para mim, eles olham com curiosidade ou com desdém? Desdém, curiosidade, desprezo. Eu só sigo meu rumo, eu olho as pessoas, eu vou cuspir no pé de alguém. Você escolhe aí quem eu vou cuspir no pé de alguém. Acabou. Jubrildo, você está passando agora por algumas barracas. E você nota ali que tem alguns homens que estão em uma roda. Eles estão com algumas canecas de cerveja. Você pode cuspir quem você quiser. Eu vou sentar na mesa desses caras. Fala que boa tarde. Algum problema aí que estão me olhando desde que eu cheguei? Estou cagado. Talvez seja o fedor que você está. E você? Estava navegando também porque está fedendo. Fico muito tempo no mar, mas prefiro tomar cerveja. Tem uma dose aí para mim, não? Ou você escolhe. Ou a gente é amigo ou a gente vai ter problema. Que tipo de problema poderia ter? E ele olha para os amigos dele assim, você vê que tem mais cinco. Eu vou dar um tapa na cerveja dele. Não, não. Ninguém tem problemas aqui. Ninguém tem problemas. Vou dar um tapa na cerveja dele. Você está maluco, rapaz? Seu filho da puta. Eu diga, pá. A primeira hora que ele fala de mamãe, véi. É o muro no pescoço aqui, ó. No garguelo. Para ele ficar... Mestre Bolsa Hold Person. Eu vou falar toda vez. Você é o estraga-prazer da porra, né, véi? Vocês estão ali andando e tal. Eu vou perguntar a Elisa. Elisa, tem como me soltar? Meu ovo está coçando. Eu solto. Aí eu coço o ovo e sigo o baile. Vocês estão andando, gente, pela taverna. Pela taverna. Pela cidade ali. E vocês notam que tem uma taverna que parece ser a maior taverna daqui que chama Caneca Congelada. Jubrildo. Fala comigo, amor. Você depois vê essa adrenalina tomando conta do seu corpo. Você começa a olhar, né, mais atentamente a tudo que está ao seu redor. Porque agora você vê que as pessoas estão te encarando ainda mais. E, cara, você olha na direção da taverna. E você vê a imagem de um homem de cabelos pretos com bigode. Você nota que esse homem carrega um escudo com o símbolo de Nilfgaard. E ele está entrando na taverna. Você reconhece ele, Jubrildo. Elise, Eurohir. É o general que lutou contra vocês há pouco tempo. Ele para na porta, assim, da taverna. Ele espera alguns segundos. Como se estivesse esperando alguém chegar. É como se fosse um convite. E ele, então, entra na taverna. Eu olho pra ele. Eles não seguiram até aqui. E eu olho fixamente pra ele. Eu falo, Eurohir, vamos ver o que está acontecendo ali em cima. Qual o nome do general mesmo que eu esqueci? É o Zanfa, não é? Cara, é o Zanfa mesmo? É o que me sequestrou, né? Uuuh, é o Zanfa. Aquele embate. Quando vocês entram na taverna, vocês esperavam ver ele ali, sabe? Meio que próximo até. Vocês aceleraram um passo pra chegar o mais rápido possível na taverna. Mas vocês não enxergam ele ali. Tá drogada, velho? A gente passou muito tempo no navio. Pode ter sido só uma confusão mental. A confusão mental vai ser quando der um murro no seu crânio, quando você me atrapalhar de novo. O senhor não fale assim comigo, senhor Jubirildo. Luna, a hora que você vê aquele homem azul assim, você não pensa duas vezes, você parte em direção à taverna. E vou me aproximar do Jubirildo. E aí eu vou cutucar assim o braço dele. Oi, diga. Você é a grande besta azul. Você é super famoso aqui. Não entendi. Você é super famoso. Você não tem idade pra estar aqui. E nem pra falar desse jeito com o nosso companheiro. Eu tenho idade sim, eu tenho mais de 100 anos. Bob o quê? 100 anos? E desse tamanho? Mais de 100 anos. Eu sou um poeiro. É, o que é poeiro, velho? Eu sou um cara básico, meu irmão. Esse negócio diferente eu não... Você jogou, o Jubirildo, você jogou The Witcher 3? Eu joguei, poeiro. Você lembra do Johnny? Daquele bicho azul escroto? É, veio pra caramba. Caralho, tu é um bicho daquele? Sim. Grido, você ouve uma confusão grande. E quando você olha, você encontra exatamente a figura da pessoa que você procurava. Vou pegar no ombro dele, tipo assim, chorando já. Eu não acredito. Vou tocar na mão dele. Eu vou tirar sua mão e falar, eu não tenho dinheiro não, meu amigo. Vai embora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Freya. Eu pensei que eu nunca ia te encontrar. Eu preciso da sua ajuda. Eu também sou amaldiçoado. Engula o choro. Engula a pau do choro, rapaz. Seja um homem. Calma, meu amigo. Aconteceu muita coisa. Calma! Não, calma. Tá ligado? Só... Pá, véi. A cigana... Ela me falou que você vai me ajudar. Eu não tô me ajudando, como é que eu vou lhe ajudar? A caverna. Você tem que ir pra caverna. Eu vou direcionar você. Vou direcionar você pra Elisa. Elisa, toma conta dele. Mas são seus fãs de O Perildo. Mas ele falou de Freya. Moça, por favor, você tem que me ajudar também. Não, a gente vai te ajudar. Vamos resolver o que te aflige. Eu recebi uma maldição. Eu tô morrendo a cada dia que passa. Isso aí é normal. É uma vida. Meu coração bate todo dia menos do que o dia anterior. E eu preciso ir pra essa caverna, porque me falaram que o amaldiçoado azul iria me ajudar, porque ele sabe como me livrar disso. Esse é amaldiçoado. Tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. Lembra desse nome amaldiçoado? Você deve saber como sai disso. Lembra da alcunha amaldiçoado? É por isso que eu tô aqui. Então, é justamente. Eu tô no mesmo barco que você. Alguns homens se levantam. Eles olham em direção a vocês com um olhar bem intimidador. Um deles se aproxima e diz assim. Ora, ora. Vejam só se não é o Jubirildo Monobola. O ser mais covarde das ilhas de Skellig. Que abandonou sua vila quando mais precisávamos. Aquele que abandonou seu próprio pai após perder tudo. Escute aqui, Jubirildo. Já que você está todo cagado nas calças, me deu prazer de quebrar sua cara, rapaz. Calma, colou. Calma. Ele tem barba? Tem. Tem, né? Enquanto ele me chamou de Monobola, eu pego na barba dele e puxo ele pra barbater a cabeça dele na mesa. Eu te encontrei, seu Monobola. Me enfrente numa luta limpa. Eu e você, mano a mano. Vamos acertar as contas. Conforme vocês vão se aproximando, Jubirildo, vocês vão passando por alguns níveis dessa taverna. E vocês chegam no que parece ser um clube da luta. Pegando a poça de sangue e vamos continuar. Aí. Boa lá, mano. O equilíbrio perfeito. Ou é 8 ou é 80, velho. Tá tentada nele. Você tenta vir com o dedo assim, cara, fincando o olho dele. Você vê que ele dá um passo pro lado, coloca o pé na frente. Ele te derruba, cara. Ele olha pra você, cospe em você. Ai, ai, não, ai, não. Aí bagunçou. O negócio nem começou já tá fugindo. Você acha mesmo que você chegaria em algum lugar, Jubirildo? Você só tem bocão. Eu tô decepcionada. Eu tô, tipo, muito cabisbaixa. Porque eu esperava que a besta azul fosse muito forte. E infelizmente ele saiu humilhado. Eu só queria tomar cerveja e entender porque tem a porta de um cara chorando na minha mesa. Eu vou virar pro Grido e vou falar assim, moço, você tá procurando caverna? Sim, sim, eu tô procurando ela. Me falaram que é uma caverna dos sonhos. Onde você consegue realizar coisas impossíveis. Conheço. Eu conheço a caverna dos sonhos. Você conhece? Conheço. Onde é? Onde? O meu amigo Johnny me falou que lá você paga um preço e você tem o seu sonho realizado. Era tudo o que eu precisava. Mas que tipo de preço? Ah, isso eu não sei. Eu nunca fui lá, mas eu sei onde é. Vou tentar convencer a Elisa aí. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa. Você me ajuda? Ah, eu quero ver a besta azul lutando. Eu quero rir. Na hora que você começa a conversar com a Elisa, você notou que tem um rapaz ali, um taverneiro. Ele tá limpando o balcão assim. Ele começa a passar mais lento, sabe? Ele olha no seu olho assim, cara. Aí ele desvia o olhar de novo. Tem algo a dizer? Toda informação tem um preço. Mas vejo que você é um bruxo. E, em gratidão ao outro bruxo que esteve aqui, iria lhe falar, jovem bruxo, o que você quer na caverna? Antes de eu te responder isso, esse outro bruxo, que medalhão ele tinha? Parecia mais um medalhão com a cabeça de um lobo, talvez? Certo. Ele tinha cabelos brancos, compridos. Não. Qual o seu nome? É Oroirio, o seu? Eu me chamo Molz. Ele não tinha cabelos brancos, muito menos comprido. Bom, só uma caverna que realmente dizem realizar os sonhos. Mas, você falou em sacrifício. Reza a lenda que há uma troca. Uma troca equivalente? Talvez. Eu nunca usei pisar lá, jovem bruxo. Sou um homem simples, Senhor Oroirio. Estamos ficando sem dinheiro. Eu sei, é um pouco preocupante. Os gastos em tução foram muito altos. A não ser que você queira trabalhar como garçonete, eu acho que seria bem-vinda. Elize, estamos precisando de dinheiro. É, mas também precisamos de um teto pra passar a noite. A gente pode oferecer uma coisa. Você trabalha aqui e a gente ganha uma diária. Eu como garçonete? A minha funcionária irá lhe acompanhar, dona Elize. Não há de o que se preocupar. Oroirio. Muito obrigado, Elize. Senhorita, dê a volta no balcão, por favor. Depois do filha da puta, sou eu. Vou dar uma hora pra trabalhar, cara. Que isso? Eu dou a volta do balcão, resignada. Que isso? Alô? Oi? Eu só queria ligar pra mandar você se fuder, velho. Que você sempre tá atrapalhando a minha vida, mesmo quando você não tá presente. Alô? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, fala aí. Eu só liguei pra mandar você se fuder, que até mesmo você longe, você atrapalha a minha vida, meu irmão. Vai tomar no seu cu. O que é o vírus? Bicho, você não precisa saber não, ela se foda. Eu tô lá tomando um. Tá vendo como ele é? Vocês notam, Luna, Grido e Elize, que uma movimentação começa da parte de fora, da taverna. E eu levanto o braço. Elize, traz água, por favor. O meu tudo acabou, esse período. Pega você. Ele tá passando mal, Elize. Ah, então tudo bem. Eu vou lá e pego a agulha. Então tudo bem, que se foda. O que você tá sentindo? É a dor de cabeça de novo? Aquela dor de cabeça voltou, um som maluco na cabeça, o corpo ficou quente. Isso já acontecia antes. Bicho, foi a primeira vez aqui. E foi duas vezes seguidas e em intervalos muito curtos. Será que não tem ninguém aqui que saiba identificar o que é isso? Alguém que saiba uma cura especial? Eu acho que deve ser a mesma coisa que você tá sentindo na sua maldição, o Grido, né? É, é isso, o Grido. Se você tá sentindo fraco cada dia, e o meu, como eu estou me aproximando do momento da morte, pode ser que já seja sinais. Será que... Será que é a caverna? Chamando? Mas, pô, a caverna tá tão perto assim pra tá nesse chama-chama? Ela não tá muito longe. Então, faz o seguinte, leva a gente lá, vai, criatura. Vou virar pra Luna. É ali, ó. Isso não é um bom sinal. Bruxo, vem cá, bruxo. Que osso é esse? Qual é o Grido? Também, mais ou menos, hein? Eu não sei o que isso pode ser. Na verdade, eu nunca vi algo assim. Isso não é bom, isso não é bom. Será que é uma boa ideia a gente continuar? Já tá aqui, vamos embora. Tu acha que é uma caverna que faz milagre, vai ficar aqui tranquilo, vai estar todo mundo bem. Vai ter gente esperando, seja bem-vindo. Que massa, uma festa, um negócio maravilhoso. Não, pô, é isso aí, pessoas morreram. Só tem isso pra fazer. Eu sei. Engula o choro, engula o choro, engula o choro, engula o choro, engula a porra do choro. Se não, eu vou lhe matar aqui mesmo. Bora, bruxo. O que tem a tua visão, a tua visão aí, além do alcance, parecendo um herói do Egito. É, essa bichinha aqui também tem a visão boa no escuro. Então, beleza, meu Deus. Eu uso o cantripe de luz. Não. Não, não. Oi? Você usa a luz e automaticamente, eu não rio e grido que estavam ali tentando ficar escondidinhos. Mas na hora que você usa a cantripe, ô Elisa, cara, você vê que na verdade, lá dentro, há uma luz. Como se estivesse de cima, assim, da parte de gelo, sabe? É como se o gelo começasse a refletir. É uma visão muito bonita que você tem, na hora que você joga a luz, assim, você vê lá dentro, sabe? É bonito, assim, aquela caverna de gelo impressiona você. É como se ela te chamasse, é bem convidativa. Bom, agora já foi. Desculpem. Tudo bem. Bom, vocês então começam... Vocês começam a andar pelo corredor da caverna. Você especialmente, grido, vai observando cada detalhe, você tá meio noiado, meio preocupado, assim. E para alguns de vocês é algo meio inédito andar numa caverna de gelo. E vocês vão andando rumo ao que parece ser uma próxima parte que vocês avistam desse corredor, tá? É um corredor relativamente grande. E vocês estão andando, andam ali alguns, sei lá, alguns segundos. E, Jubirildo, você bate a cabeça, cara, em algo com muita força, velho. Você tá meio que na frente, assim, cara. Você tá... Meu irmão, que porra é essa? Eu não enxergo, não vi isso aqui. O que é que tá acontecendo aqui? A gente ainda não chegou em lugar nenhum. É, mas eu acabei de meter a cabeça. Você é burro. Luna, você começa a continuar andando, você também tá andando, assim, na boa, pá, você bate a cabeça. Exatamente onde o Jubirildo bateu. Sim. Eu vou chegar, assim, com a mão, passar a mão devagarzinho, assim, onde eles bateram. Você sente que tem como se fosse uma parede invisível, o Grido. Ih, tem coisa aqui. Tem uma parede. Será que é magia? Não, se for mágico, temos como, é... Desfazer, mas não temos garantia que é mágico. Bom, vocês olham ali a Luna, né? Primeira vez que ela tá demonstrando pra vocês o poder dela mais eficiente, assim. Ela faz as movimentações com a mão. Fala algumas palavras. Tipi, 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 tipi. E nada acontece. É, eu acho que não é magia, gente. Não consegui tirar. É, Jubirildo, não quer tentar quebrar na Força Bruta? Não, não abicô, não abicô, não abicô, não abicô, aquela pesada de FBI, tá ligado? Jubirildo, você dá aquela pesada, cara, mas não faz nada. E o estranho pra vocês é que não tem nem barulho, sabe? Tipo, é zero. Porém, quando você se aproxima da entrada e começa a passar a mão, você vê que ali tem algo escrito, rasurado, na pedra, como se fosse esculpido, sabe assim? E você lê as seguintes frases. E grido, assim que você termina de ler esse texto, cara, que tá na parede do gelo ali, tal da caverna. Vocês começam a sentir um tremor gigante. O chão e as paredes começam a tremer constantemente. Vocês estão até tentando buscar, ficar em pé pra não cair, né, não perder o equilíbrio. E quando vocês olham, Eurohir, você principalmente, você nota isso mais rápido. Você vê que as paredes começam a se mexer no sentido de esmagar vocês, tá? Cara, é o seguinte. Eurohir, o Jubirildo, ele faz a força assim. Você vê que ele tem uma força mínima pra te arremessar, mas, cara, por mínimo que seja, você consegue pegar um impulso muito bem dado com os pés. Muito. E, cara, você pula, você pula, você pula alto pra cacete. E, cara, você consegue tocar o teto. Você toca o teto. Mas, na mesma medida que você toca ele, você começa a ver que ele tá descendo também em sua direção. Eu vou falar o seguinte, a hora é agora. Ou seja, cima e as laterais estão descendo, sabe? Então tá tudo se espremendo, né? Eu vou virar pra pirralha. Você nos trouxe aqui. Ué, mas eu não sabia que ia ter isso, que ia ser assim. Então arruma a porra do... Vira uma topeira e cava esta merda. Tá bom. Eu vou virar uma topeira, o... O Codut. Jubirildo. Você, cara, crente que essa caverna não lhe fará mal. Que essa caverna é apenas uma ilusão. E que nada pode quebrar o seu corpo musculoso. Nada pode abalar a minha fé. E nessa hora, Jubirildo. Você sente, cara, o seu corpo ser esmagado. E ele vai esmagando. E, Luna, você é menorzinha ali, você consegue ficar mais, né, ainda contida. E vocês notam que a parede literalmente começa a fechar vocês. Eu fecho o olho e me entrego. Eu pego na mão dos meus amigos. Você é a última que fica viva, tá, o Luna? E você vê o sofrimento de cada um deles no olhar, no rosto de cada um. Você vê os ossos, você escuta os ossos. O barulho dos ossos sendo quebrados. Você vê aquele sangue começando a escorrer de cada um deles, assim. Você é menorzinha, você tá mais escondido, assim. Você corre até um pouco pra baixo do corpo do Jubirildo. Você vai vendo essa cena, cara. Você vê o Jubirildo sendo esmagado lentamente. Aquele grito ecoando na sua mente. E quando você percebe, você tá encoberta pelo sangue do Jubirildo. E, de repente, vocês são levados... Pros créditos do RPG.